Tanto que eu gosto dela, ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela, e ela não tá nem aí Só você! Vamos dançar, forró! Vamos dançar, orizote! Puxa o fone, puxa o fone! Isso é moleque doido, cantando, vaquejando pra todo o Brasil! Vamos embora! Tanto que eu gosto dela, ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela, e ela não tá nem aí Oh, mulher ruim! Ela sabe que eu a amo, por isso me trata assim Tem coração leviando, mas o que quiser de mim Oh, mulher ruim! Se eu pudesse esquecê-la, seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la, quando tem bocha de mim Oh, mulher ruim! Quem se apaixonar por ela, vai sofrer igual a mim A minha vida era tão bela, hoje está perto do fim Oh, mulher ruim! Puxa o fone, Daniel! Isso é moleque doido, cantando, vaquejando Então me chora! Então me chora! Então me chora! Palácia, meu Brasil! Isso é moleque doido, ao vivo! Ao vivo! Então me chora! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mulha ingrata e fingida Tu não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Tu seguiste em meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixaste alucinado Meu sofrimento é sem pausa Horizonte por tua causa Vou morrer embriagado Que atuou Puxa o fone, Daniel! Puxa o fone, Daniel! A moleque doido! Me tome, Jorge! Me tome, Jorge! Rasga, valeu! Vamos embora! Embriagado eu percebo Que ao gosto dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo com vaidade Bebo pra esvarecer Uma mágoa esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Tô botado de amargura O meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar que eu já fui Na alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Tristinho igual um passarinho Na canhola da saudade Vamos lá! Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Mas vai vir insatisfeito Minha mãe me reclamando E papai me abraçando Já vem na hora eu morrer Com o rosto banhado e pranto Me pede por todos os santos Pra eu deixar de beber Eita, vem mais! Triste quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me desgacei Quanto eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vá pra casa, filho amado Saio pela rua tomando E o povo atrás gritando Eita, homem apaixonado Saio pela rua tomando E o povo atrás gritando Eita, Marco Silva apaixonado Eita, homem 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 apaixonado Tá longe, tá ligado 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 Tá ligado Tá longe, tá ligado 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 see-se Tá ligado Se você não voltar né liga Zé advocate Undrag хл research Bandage da zurück Eu não , eu, a razão segregated Vai, bate uma vez Não volte mais Aquele amor que voltou a trás Você me zoou, você me deu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez Me dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais 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 Quem amar mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Que atuou Eu sou amarrado nela Ela também dá fim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se seu marido souber Pode até ser o meu fim E come short, come short, come short Vamos lá Nosso amor cresceu muito Já está enraizado Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Que eu estou apaixonado O seu jeito de menina Traz um negócio incensata Bem vestida é minha dama Sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Eita, porrozão Vamos embora Não há tímido conselhos Venha te onde vier Dizendo que ela é casada Que eu procuro outra mulher Eu amo ela somente E o coração da gente É quem sabe o que a gente quer Então me short, come short Você é moleque doido ao vivo Eu farei tudo na vida Para o nosso amor não ter fim E perdo até uma guerra Se tiver que ser assim Mas somente E o coração da gente É quem sabe o que a gente quer Vamos embora Então me short, come short Admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noite que amassa a noite Tem dias que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixar em casa E o besta nem desconfia Mas como ela é casada Eu quero ter lá e não posso Ah, se ela envia o raço Ou margarça aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Tom me short Tom me short Tem dias que tem vontade De dizer o nome dela Negrará publicamente Cheirando por dentro ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Oh, 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 oh E tá de cá, tu aê Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Vocês! Oi! Mas lá da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Nem vou te fechar nos olhos Ninguém é ninguém Cadê o cristão de horizonte? Puxa, Daniel! Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da rua em volta de barco ou não Se não devo parar nos meus passos na beira do abismo Para ver uma estátua na praça, ele era tão bom Eu queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque essa engana vive enganada nos braços de alguém Quem me vê nem pensa que um dia pulei a janela Eu sou do bom E já tem apressado pensando que logo ele vem Vamos lá, Zinho! Na vida não levo nada Vocês! Não posso pensar nos olhos de quem é quem Oh, 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 oh Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Pois é, Zinho! Cê está mais afinado que eu, hein? Puxa, Daniel! Puxa, Daniel! Puxa, Daniel! Bão de abraço, homem, Caju, moçada, pô, Pidja Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado É verdade Ao invés de dizer parabéns ele fala doitado Vai lá na vida não levo nada Depois pensar nos olhos ninguém é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois pensar nos olhos ninguém é ninguém Vai lá na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois pensar nos olhos ninguém é ninguém Vai lá na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois pensar nos olhos ninguém é ninguém Isso é moleque doido cantando vaquejada pra todo o Brasil Vamos nessa gente Balança Horizonte Agora meu maranhão Moçada do Maranhão Longe lá Isso é moleque doido ao vivo Essa é boa Eu tinha medo de encontrar E o quê? Pra queixar de novo Como antigamente Que no ré comece... A mãozinha assim vai ficar bonita assim, ó A mãozinha vai ficar bonito Ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim Solta a voz, solta a voz, solta a voz E o tempo que me abre os olhos Ninguém é cego a vida toda Podendo enxergar E o tempo que me abre os olhos Me fez desperta Ninguém é cego a vida toda Podendo enxergar Podendo enxergar Oswaldo Daniel Oswaldo Daniel